Hoje eu quero falar com você que deseja vender pela internet, mas não tem estoque, tem pouco capital para começar. A Fanáticos por Cintas, que é fabricante e importadora, a partir de hoje começa a vender com preço de atacado, inclusive no varejo. Olha que bacana. Mostra aqui, Carolina, a nossa página da Fanáticos por Cintas. Olha esse produto aqui, pesquisa no Mercado Livre, o pessoal vende por R$80, R$90. Aqui vai ter o preço no varejo, no cartão de crédito, tá? E aqui vai ter o preço que você vai pagar, preço de atacado, R$41,94, porém esse preço é válido para pagamento via Pix. Mostra aqui o Evandro agora, Carolina. Como é que vai funcionar? Vamos vender com preço de atacado, entretanto, para pagamento via Pix. Você pode comprar uma unidade, pode comprar duas unidades, não tem problema, tá? O site inteiro, do que a gente fabrica, do que a gente importa, está com preço de atacado a partir de hoje. Agora eu quero falar sobre o Dropship também. Olha que bacana aqui os outros produtos que nós também estamos fazendo promoções aqui, tá? Tempo indeterminado. Vende muito esse produto aqui, com bojo, bojo da marca Delphi. Você vai pagar R$60,28. Nossa, lindo demais. R$60,28. Pagamento via Pix direto para a conta da empresa Fanáticos por Cintas. Esse outro modelo. Preço no cartão de crédito tem até três vezes, R$109,90. Vai pagar no Pix R$49,46. Muito barato, muito barato. Tem esse modelo aqui que vende muito na internet. Você vai pagar R$49,90 se quiser passar no cartão. Quero pagar no Pix. Você vai pagar R$24,95. E assim por diante. O site inteiro, o site todo está com preço de atacado. Só a Fanáticos por Cintas faz isso. Quero fazer Dropship. A empresa também faz. A Fanáticos por Cintas também faz. Você vai vender no Mercado Livre, vai vender na Shopping, vai vender na Amazon. Você não precisa ter em estoque. Você vai fazer o pedido no nosso site. Nós vamos enviar direto para o seu cliente. Entre em contato com a nossa equipe que nós vamos te mostrar mais sobre o sistema Dropship. Não vai ganhar dinheiro se você não quiser. Vem com a gente que a Fanáticos por Cintas vai fazer você ganhar dinheiro. Compre com preço de atacado mesmo sendo no varejo. Abraço.